Tem que até evitar a palavra no cabelo, Sabrina, porque eu falo muito a palavra no cabelo. Você pode xingar no Tese Onze também, mas não tem problema. Gente, as crianças estão xingando, a gente ensinando ideologia de gênero ou não. Ou não, entendeu? As crianças estão fovorosas. E aí, galera! Hoje eu tô aqui no Tese Onze, não na minha casa, tô num outro lugar, muito especial! Eu estou na casa dessa mulher maravilhosa, com essa outra mulher maravilhosa de trás da câmera, porque hoje eu tenho até assistência. A Joana está aqui no Tese Onze, eu tô muito especial, realmente, hoje. E eu vim aqui realizar um desejo, que foi enviado 200 mil vezes pra mim, que é Sabrina, grave com a Débora Baldinho. Grave com a Débora Baldinho. Morro de vergonha, dá pra ver que eu estou com vergonha, né? Gente, aqui no meu canal, assim, eu sou a Débora Baldinho, eu gravo vídeos há bastante tempo pro YouTube, sobre diversidade, enfim, comecei por aí e avancei pro resto. Mas eu não tenho tanta qualificação, sim, Joana. Já te faz por isso. Eu fico com vergonha, porque aqui eu tenho que falar sério, entendeu? Eu não posso falar de... Eu falo que o Marques a Valesca aqui, agora a gente vai instaurar a mesmíssima coisa. A gente pode falar de Valesca, não tem problema, gente. A gente precisa quebrar essa barreira aqui no Tese Onze. Exatamente, de Marques a Valesca, é isso, na mesma frase, se é possível. Exatamente. E eu trouxe a Débora, justamente, porque ela tá fingindo que ela não tem roupa pra estar aqui, mas a verdade é o contrário. Porque ela é uma veterana aqui do YouTube, é uma pessoa que eu acompanho muito antes de eu pensar, de ter, assim, essa loucura de, ah, vou criar um canal na internet pra ser xingada. Que é uma loucura, né? Porque no fim é isso. A gente cria pra ouvir bosta, né? Exatamente. E tem uns comentários legais também, então, assim, sempre aprecio você que tá aí, que vai dar um like agora, que vai deixar um comentário, dizendo que nos ama. Isso é muito importante, porque compensa. No momento atual, né? A gente já entende que por, não sei quantas palavras de filtro pra comentário. Isso é muito importante, porque eu sou leonina. Eu sou leonina, eu preciso ouvir isso de vez em quando, né? Então, assim, política do amor, gente. Abaixa política do ódio, política do amor, política do like. E a Débora tá aqui como veterana, então ela tá, não diria tolerando, mas ela tá aguentando essa canseira, quer fazer comunicação no YouTube de forma progressista há muito mais tempo que eu. Desde quando o Bolsonaro ainda era uma piada, lembra? Aos anos atrás, pois é. E então a gente veio hoje pra tratar de um tema muito sério. Porque já que eu tô aqui ocupando o YouTube, e a Débora tá ocupando o YouTube, a gente tem uma perspectiva sobre comunicação, que é muito importante. E parte da minha ideia, da pesquisa que eu faço e tudo mais, é que há um vácuo geral na esquerda sobre comunicação. E não é só no YouTube, não é só nas redes sociais. Não, nas organizações também. É pensado como uma coisa secundária, e não como parte da estratégia de mobilização e de transformação da sociedade. Isso é um absurdo, porque às vezes eu penso, falta um pouco de Lênin na cabeça das pessoas. Básico. A gestação é propaganda, mínimo, né? Essa introdução. E as pessoas ficam ignorando isso. E aí quando chega na hora de realmente se comunicar, falar pra além do quadradinho da esquerda, onde a gente fica simplesmente dialogando com nós mesmos, na verdade não, brigando entre nós mesmos, que é o que acontece a maior parte do tempo, quando você tenta falar pra fora, sai uma coisa muito pouco pensada. E aí a gente não consegue combater toda uma estratégia e todo um aparato... de comunicação, que é muito bem financiado, muito bem estruturado, né? Exatamente. E muito bem pensado também, porque eu acho que o primeiro defeito é antes de tudo esse. A gente não pensa em como falar o que a gente tem pra falar, né? Não interessa como vai chegar. E não interessa se não estiver chegando também. Esse é um grande ponto, acho que pra mim é o ponto principal. Não interessa, se a gente vai falando entre nós aqui, com esse vocabuláriozinho tosco, né? Quem simplifica é ruim de simplificar. Sim. Você acredita, Sabrina, que eu já ouvi no meu canal que eu falo muito povão? Ah, é. Eu queria saber o que isso significa. O que é muito... falar muito povão? Não, sempre tem alguém pra reclamar, né? E essa é a ideia, porque a gente teve que superar essa barreira, porque senão a gente não consegue fazer trabalho de comunicação. Porque ou a esquerda reclama que tá muito academicista, e aí confunde teoria com academicista e acadêmico com academicista também, ou reclamam que aí tá muito povão, então você não tá tratando dos conceitos valiosos de Marx. Com seriedade, né? Da maneira que precisa ser abordada. Então, assim, o pessoal não se decide. Uhum. Então, assim... Mulheres vivendo a vida que mulheres vivem, não é mesmo? Não tem nada que a gente possa fazer, basicamente isso. Exatamente. Mas a Débora, cara, porque ela tá aqui todo esse tempo, ela tem lições. Então eu queria que ela contasse um pouquinho, assim, da experiência dela fazendo uma comunicação militante nessa rede, contudo, contra esse sentido, né? De comunicação militante. Porque, na verdade, o que eles querem é que a gente venha aqui falar de um monte de coisa superflua, de banheira de Nutella e assim por diante, pra ganhar um monte de inscritos e viver a vida assim. E não essa vida cheia de perrengue que a gente passa. Financiando nosso próprio conteúdo, do jeito que dá, trabalhando tripla, quadro, boa jornada. Sim, que graças ao apoia-se tem amenizado isso. Então, confira também o apoia-se da Débora Valdim. Vou deixar o link aqui pra vocês. E também tentando salvar a nossa saúde mental. É, também tem esse pontinho aí, né? Que afeta muito. Não só militantes que eu conheço aqui na plataforma do campo progressista. Essa estrutura, ela é o símbolo da precarização do trabalho, né? Sim. Com requintes de glamour. É tipo aquela startup que você trabalha 13 horas e tem uma frigobar com Coca-Cola. O YouTube é basicamente isso, né? Ela é uma plataforma que parece muito... É a bosta perfumada. Realmente isso. Porque você... É a precarização. Porque é você que... Ou você compra os meios e se vira pra dar conta deles. Ou você não produz. Ou você aprende a fazer isso. E aprende a fazer tudo. Você faz a comunicação e a divulgação. Você roteiriza. Você grava. Você edita. Ou seja, você é responsável por todas as etapas da produção. Você normalmente tem que fazer isso junto a outra atividade econômica. Porque você não consegue sustentar o seu trabalho. Fazendo esse conteúdo somente. Que marca? Que marca? Que vai vir patrocinar umas pessoas as etapas. Não é. Olha, eu tinha essa... Não patrocina. Além de não patrocinar. Eu já acho impressionante que a gente cresça, Sabrina. Eu quando comecei eu não tinha... Tudo bem que... E olha que é o que eu falei. Eu comecei muitos anos atrás. O Brasil era outro, né? E mesmo assim eu falava... Nossa, eu participava de outro projeto. Na época eu pensava... Nossa, comprometi eles. Porque assim... Não tem como. Não tem como. Falando o que eu falo não vai crescer. E cresceu. Por quê? Porque a gente no fim acaba acreditando nessas mentirinhas que a direita conta pra gente. De que as pessoas não tem interesse, né? Em saber melhor sobre como sair desta merda no qual fomos enfiados. A comunicação militante ela tem responsabilidade com o ouvinte mesmo. Esse é o ponto. Com o que o ouvinte pensa. Com como o ouvinte pensa. Sabe aquele papo de que você não é responsável pelo que a pessoa escuta? Não. Você é assim. Se comunicar isso. Se você tá transmitindo a ideia errada, provavelmente... Óbvio, né? Que tem gente que se recusa a entender as coisas. Mas se você não tá se fazendo entender, isso é um problema seu. Principalmente enquanto comunicador. E falando de comunicador, não necessariamente gente que produz comunicação. Seja por meio de produção escrita ou produção audiovisual. Mas acho que todos nós, gente. Principalmente nessa conjuntura de crise. Nós somos replicadores da comunicação. Eu falo pra Joana que trabalha comigo. Eu vou pra pracinha aqui e milito com as aposentadas que levam os cachorros de manhã lá. E eu ouço todo tipo de atrocidade. Mas qual que é a lição do comunicador? Ele tem que conseguir ouvir e puxar um gancho. Olha, gente. Não é muito... Eu nem sou tão requintada, mas eu ouvi falar que se a gente pegar os elementos da realidade material das pessoas. E se você conectar uma coisa com a outra, é que tudo funciona. Uma ideia que é assim. É, Débora Gramsci agora com vocês. Não queria nada. Vou falar assim. Não criei. Mas esse é o compromisso principal. Eu separei algumas dicas de comunidade. Porque com a polarização, eu sinto que piorou muito. Quando eu comecei, a gente tinha menos hater, né? Assim, eu acho que as outras pessoas hoje que não podem citar o Bolsonaro, qualquer uma, né? Desde as atrizes globais são... As atrizes globais são boicotadas até a gente que realmente tá falando dele e já espera isso. Isso não existia tanto. Mas é engraçado. Pra diversidade, isso já acontecia. A gente que tava na comunidade LGBT, mulher, militante, eu já vinha sendo ameaçada já tinha algum tempo. E eu tinha uma postura mais raivosa, vamos dizer assim. Mais intolerante, mais intransigente mesmo. E com o passar dos anos e com a prática, eu tive que voltar atrás. E descer do salto e sentar e falar, beleza, eu sou ótima. Eu sei tudo isso que tá aqui na minha cabeça, sabe? Mas se eu não conseguir passar isso pros outros, isso não serve de bosta nenhuma. Outra ideia aí que a gente também... Do tipo de pessoa que replica o conteúdo com os outros, que também não é nova. Né? Que é o intelectual que serve pra alguma coisa. Ou seja, que é o intelectual que cumpre a sua função. É. Por isso que eu tô falando. Débora Gramsci aqui, gente. É você pensar o intelectual orgânico com a ideia de um comunicador orgânico. Não adianta você ser só um pensador e ter grandes ideias e teorias na sua cabeça. E até mesmo militar e tudo mais, se você não conseguir trazer isso pra outras pessoas, pra que elas também se formem como intelectuais, como comunicadores. Exatamente. E passam a tá rebatendo o senso comum diretamente. Eles mesmos. Não adianta você ser o único porta-voz. Eu sei que todo mundo tem fantasia de vanguarda, né? De ser muito maravilhoso. De ser aquela pessoa que tá na frente da comuna, com a mãozinha em pé. Não dá. É um problema, é uma lógica da esquerda. Principalmente do carro de som. Eu tenho carro de som, gente. Eu odeio carro de som. Eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas é muito importante falar sempre que eu odeio carro de som. E que ninguém aguenta mais do que um discurso, tá? A gente realmente se cansa, é grito pra caralho. Não, e aí você não consegue gritar a palavra de ordem, tá jogando com as pessoas. Porque tem alguém lá, muito bonito, porque depois quer tirar uma foto e colocar de foto de perfil no Facebook. É insuportável. Detesto carro de som. E esse é o problema da lógica do carro de som. Todo mundo quer estar em cima do carro de som, ao invés de estar conversando com as pessoas lá embaixo. Exatamente. E falando em comunicação, é exatamente isso. Se você é uma pessoa que tem... E não vou entrar nem no militante, né? Porque eu acho que hoje a gente, principalmente, faz... É aquilo que a gente... Se você não viu, tem um vídeo nosso que vai sair no meu canal também, assiste lá. Em que a gente fala que é isso. Agora, na verdade, pouco interessa se você tá falando só com os seus. Isso não vai funcionar muito bem na conjuntura que a gente tá vivendo. A gente tem que ser capaz de conversar com quem tá falando diferente. Óbvio que não com quem tá, né? Não vamos entrar nesse... No limite da polarização. Pessoas que nos querem mortos. É, não vai dar. Estão conversando com vocês. É. Mas com o resto das pessoas é preciso se comunicar. Você ser uma pessoa que consegue dialogar com as pessoas do seu cotidiano, eu acho que é o teste infalível. E foi conversando com essas pessoas e juntando com o que eu faço de YouTube que a gente chegou nessas dicas. Uma coisa que eu aprendi muito com o tempo todo, eu participava de um canal de ativismo LGBT, que era o canal das BI, foi que humanize as figuras desumanizadas. Basicamente, o capitalismo, ele trabalha como? Ele opera como? Criando as subclasses e a fragmentação. Ele desumaniza os setores da sociedade pra que esses setores possam ser precarizados e explorados, progressivamente explorados, né? Por isso que a gente tem, a partir de uma análise mais interseccionalizada, a gente tem o homem branco no topo, a mulher branca que vem abaixo. Aí vem o homem negro e a mulher negra. Você vai desumanizando e são graus diferentes de desumanização pra poder explorar mais. Um efeito que é positivo e que costuma gerar resultado, mesmo no cenário da polarização, é humanizar os nossos nichos que são desumanizados. Ou seja, nós temos nome, nós temos família, nós temos problemas, nós estamos vivos, nós somos pessoas, entendeu? Não é a pessoa indígena lá no meio do seu mito da carochinha, entendeu? Do folclore que você anda na escola. Esses povos estão vivos, eles têm questões, eles estão em luta. E quem são essas pessoas? Por isso que é tão importante a candidatura de uma pessoa como a Sônia, por exemplo. A presidência Moussaka, essas pessoas são... E mais do que elas existem, elas são pensantes. Você acredita que elas pensam? Elas são lideranças. É, elas pensam, elas existem, elas militam, elas são lideranças, elas são conhecidas nos espaços em que elas estão inseridas. Então isso foi uma tática que funcionou. E pra mim, tendo dentro desse segmento das minorias. E principalmente, humanizar essas figuras é dar espaço pra essas figuras, muitas vezes. É se retirar do seu espaço de protagonismo e trazer essas pessoas. Por exemplo, você vai montar uma palestra na sua escola, na sua universidade. Você vai pensar na palestra? Procure olhar sempre pra representação que você tá montando pra essa mesa, por exemplo. Ou você vai falar nos exemplos? Procure olhar pra pensar, pelo menos botar pra analisar quando você tá no meio de uma discussão. Tentar olhar por cima que seja, como que esse mesmo fenômeno funciona pra outros nichos da sociedade. É o exercício da... Eu não gosto de usar isso porque virou algo que o mercado já se apropriou. Mas é o exercício da alteridade, né? Sim. Utilizando um conceito que de fato... Se encaixa bem nesse sentido. Exato. Que é o da alteridade. É você se retirar do seu local e tentar se contextualizar em outro. E assim conseguir dar espaço pras outras coisas. Humanizar não é necessariamente você ir lá ficar desfiando um rosário sobre o quanto essa pessoa tá sofrendo. Muitas vezes é se retirar do espaço, dar espaço pra que outras lideranças se formem, apareçam e levem as suas bandeiras pra frente. Isso é uma coisa número um. E a esquerda não conseguiu fazer isso muito bem e o resultado disso é uma escassez de figuras públicas nacionais. A gente tem muito poucas. E concentra sempre nas mesmas. A gente segue personalizando as nossas lideranças. E é isso. Não é um problema. A gente tem lideranças. A questão é que a hora que elas acabaram a gente faz o quê? A gente senta e chora, não é mesmo? Então é algo pra se pensar. Precisamos, inclusive como parte do que a Sabrina falou, construir novas lideranças mesmo. Eu vou juntar duas dicas em uma porque eu acho que isso a Sabrina vai concordar bastante. Porque é algo que eu penso principalmente muito pra fazer os meus leads cada vez mais. Não existe ideia difícil o suficiente pra ser passada pra outra pessoa. E não existe ninguém, essencialmente, incapaz de entender uma ideia. Existe gente indisposta a entender ideias complexas. Existe gente com déficit de aprendizado, de educação formal, que inviabiliza muitas vezes. Mas educação formal não é sinônimo de politização, de conhecimento e de sabedoria. Não é nada disso. Nem isso é pensante, gente. Tem nada a ver com isso. Educação formal é uma educação bancária no Brasil, majoritariamente. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo é capaz de entender esse discurso de que... Eu tava falando com a Sabrina hoje. Esse papo de que o trabalhador não entende a teoria. É lendo em página 1 que você perdeu, não é nem a página 2, sabe? Tipo, sim, explica a teoria pra todo mundo. Essa é a nossa função enquanto militância esquerda. Não tem outra função, inclusive. O que acontece é que de vez em quando você tem que ser paciente. Porque a comunicação da esquerda, quando ela é uma comunicação politizadora, ela toma um pouquinho de tempo. Sim. Você tem que chegar no ponto. Porque a realidade, ela é mascarada. A alienação de que Marx falava, ela se replica nesse processo. Então o senso comum, ele tá mascarando a realidade. Então pra você retirar essa máscara, não é assim... Um vídeozinho de um minuto no WhatsApp corrente e expliquei tudo. Não, é um processo. Por isso que a gente pede que tenha um acompanhamento. Que as pessoas invistam na sua própria politização. Porque senão não tem como. Ela não é sustentável. E mais do que... Por que ela não é sustentável? Por muito tempo, produzindo vídeos, eu entendi que o modo como eu fazia de sentar e vomitar as minhas opiniões como militante esquerda, fazia as pessoas conseguirem replicar o que eu falava, mas não ensinava as pessoas a pensar. E não apresentava novos instrumentais. Não mostrava um pouco de como... Porque qual que é a nossa tarefa? É fazer com que as pessoas consigam reiteradamente reconhecerem a sua própria realidade social. A partir de cada novo fenômeno, sabe? Sabe aquela coisa de... Ai, como é que você consegue formar uma opinião com base no fenômeno tão rápido? Óbvio que não é pra gente sair falando bosta. Mas quando você é capaz de entender a mecânica, não é mesmo? Você é capaz de identificar os elementos. E entender minimamente as situações quando elas se modificam, né? E se tornam mais complexas. Porque a realidade é complexa. E as explicações não são simples. Se nós tivéssemos as respostas simples, como a direita, a gente estaria fazendo o trabalho bosta que eles fazem. Mas, infelizmente, se a gente fingir que tem respostas simples pra problemas complexos, como a gente... São os que a gente tem num país de 200 milhões de pessoas, né? A gente vai estar se autoalienando. Mas, em compensação, a gente teria 4 milhões de inscritos no YouTube. Exatamente, no caso. Eu só imagino nossos vídeos de marxismo na banheira de Nutella, sabe? O capital na banheira. Então, assim, não dá pra simplificar... Não acho que tem por que simplificar. Eu acho que a gente tem que simplificar na comunicação. Encontrar formas mais eficazes de dizer as coisas e de transmitir as ideias. Eficazes em todos os sentidos. Ideias fáceis, a linguagem facilmente compreensível. Uma coisa menos prolixa. Não é uma coisa... Essa coisa amassante. Essa coisa do povo que aplaude o livro difícil de ler. Um livro difícil de ler não tem muita utilidade, na minha opinião, entendeu? O livro tem que ser... Óbvio que tem livros complexos que são mais complexos mesmo. Não tem o que fazer. Tem coisa que... Teoria econômica, acho que não tem muito como simplificar, né? Mas acho que a tarefa de quem entende teoria econômica é explicar a teoria econômica simplificada pros outros. É dar exemplos. É trazer pra realidade da pessoa. Exato. Que puxa já pra próxima dica. É... Puxe o gancho pra realidade da pessoa. Conheça a realidade da pessoa. Não adianta você sentar e vomitar. Não adianta. Eu não vou nem... Você falou de Gramsci, mas eu penso muito em Paulo Freire. Sim, mas os dois... Ali, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Quando você... Sabe aquela coisa da alfabetização em 30 dias? É assim que funciona. Olha que rápido. Se ele consegue alfabetizar trabalhadores em 30 dias, é porque não é tão difícil assim. Entendeu? E é óbvio que é complexo, mas não é difícil. É você descer realmente do seu palanquinho, olhar pra realidade material na qual essa pessoa tá inserida e buscar elementos. E... Pra... Pra parte desse... Desse entendimento perpassa a escuta. A escuta. Não é sentar lá e a Xanda do Alexandrismo estava até falando isso num vídeo hoje. Eu... Às vezes eu converso com as pessoas e eu reparo que no meio da frase da pessoa eu já estou pensando no que eu vou responder. A gente, enquanto o Milita diz que tem muito esse hábito. Vai ter esse hábito até cansar. E não tô me excluindo dele, não. Acho que nenhum... Ninguém pode se excluir desse hábito. Porque é o... Estamos ou não estamos cansadas, Muda Brasil? Porque eu frequento e vejo isso muito em espaço organizado. Aquelas assembleias de 7 horas, de 3 horas de posições em que ninguém fala nada, entendeu? Todo mundo se inscreve pra apoiar o amigo ou pra bater na outra pessoa. Não, você fica aquele... Aquele inferno, entendeu? Não, o trabalhador não tem tempo pra assembleia de 7 horas. Então você vai ter que ser melhor do que isso. Você vai ter que ser mais otimizado, mais eficaz, mais inteligente na... 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 Na comunicação. E isso é sim pegar o seu conteúdo e botar mais uma etapa da produção dessa comunicação, que é pensar como comunicar esse conteúdo. Senão ele não serve de muita coisa. Didática. Didática. Desenvolvimento de didática. E didática não é você estar deixando o conteúdo idiotizado. Não é isso. Porque é isso que a direita faz. Didática é a gente aprender como unicar esse conteúdo de formas diferentes, de vários lugares diferentes, pra públicos diferentes. Então lógico que o nosso público no YouTube é mais ou menos um. O nosso público no Instagram às vezes é mais ou menos outro. Nosso público quando a gente tá no assentamento do MST é outro. E assim por diante. Cada um desses lugares você vai adaptando a sua linguagem. Exatamente. A linguagem... E muitas vezes a linguagem tanto em termos de linguagem oral falada, ou seja, o modo como você vai estruturar suas falas, etc. Mas acho que muitas vezes na hora de produzir outros tipos de conteúdo. Cara, você... Eu via muito... Eu estudei... Eu estou formada em relações internacionais pela PUC. E eu tive um trabalho bastante próximo com a produção jornalística. Porque ela tem uma estrutura muito própria, muito diferente da produção acadêmica. Então eu lembro de ter alguns professores que me forçavam a ter outras linguagens pra encontrar formas mais eficazes de falar sobre os mesmos fenômenos e de modo que seja mais fácil de comunicar. Então muitas vezes é às vezes pensar formas novas e mais criativas pra comunicar mesmo por via escrita, por via de audiovisual. Pô, é exatamente o que a gente tava falando. Eu achei muito mais interessante você trazer um vídeo sobre o que que é de fato você inserir a agricultura familiar na sua vida. Ficou claro. Eu consegui entender. Ficou muito visível pra mim como que isso acontece. Eu sempre ouvi nos discursos porque eu moro no meio de São Paulo, né? Então nunca... Eu sou nascida e criada aqui. Nunca vivi nada diferente disso. E sempre ouvi o discurso. Sei que é importante. Sei que é importante. Sei que a agricultura familiar sustenta a alimentação da população brasileira que não é o agronegócio. E eu sempre ouvi tudo isso. mas eu nunca soube como é que isso acontece. Eu visitei alguns assentamentos mas foi no máximo isso. Já você mostrou como que é você fazer parte de uma unidade agrícola co-participativa. Tipo, eu não faço ideia de que existia esse nível de civilidade no Brasil. Entendeu? Foi uma coisa que foi muito surpreendente. Então às vezes é trocar a linguagem mesmo. Trocar o formato. Trocar tudo e encontrar formas inteligentes de pesquisar. Isso foi uma coisa que eu vi inclusive... Tem um vídeo, acho que eu não sei se era na revista Trip, mas era aquele cara que é o herdeiro do Instituto Moreira Salles. Não vi. É um cineasta, ele é um documentarista. E ele fala exatamente isso. Por muito tempo eu passo porque eu estudo bastante comunicação, gente, hoje. Mais do que... Mesmo sendo das ciências sociais eu me debrucei sobre essa... Herdeiro, referência. É. A parte de comunicar mesmo. E ele fala isso. Por muito tempo os documentaristas ficaram muito focados no grande objeto novo que pode ser descoberto e captado e ficar mundialmente conhecido. Mas hoje eu vejo que os objetos são sempre os mesmos. A sociedade é a mesma, a desigualdade está aí, o amor, a tristeza, são os mesmos objetos. O que vai mudar é o olhar e como a gente olha para esses objetos e para esses fenômenos, enfim, para essas questões. Então, é muito importante essa coisa de você realmente procurar com inteligência. Pensar a comunicação do mesmo jeito que a gente pensa o conteúdo. Deu a pena. Muito raro. A gente lê das mesmas pessoas que a gente sabe que vai ler e que vai ter um resultado legal. Por quê? Porque, não gente, provavelmente você não é a estrela do textão. Entendeu? São pouquíssimas pessoas que são as estrelas do textão. E é muito coisa de bolha, né? É. Então, para romper a bolha a gente tem que fazer vários experimentos. muitos experimentos. Alguns são bastante desgastantes. Muitos vêm com sacrifício pessoal. Exato. Eu ia falar isso. Muitas vezes saem das zonas de conforto. Eu fico infernizando a Sabrina do tipo vai ter que pessoalizar seu conteúdo que sim. Vai ter que tirar a máscara. Vai ter que conversar. Porque quando a gente se mostra mais humana as pessoas se mostram mais abertas. E é um custo que a gente paga porque a gente realmente acredita nessas ideias. Tá, mas vai lá no Instagram. Vem a Sabrina mais humana. É, que aqui ainda não. Mas a gente vai chegar lá, gente. Estamos fazendo esse trabalho de base aqui do TES11 também. Mas é importante. E por fim essa é uma acho que é a dica que eu dou mas assim pra que eu própria possa ouvir, né? Principalmente sendo uma profissional da área das redes sociais, né? Que é tentar tentar, gente não levar pro lado pessoal as discussões. Tentar não levar pro lado pessoal e manter o controle. Manter o controle eu tenho conseguido. Não, eu mesmo. Você ia acabar gritando seu macho chato do caralho no final. Mas tentar manter o controle é muito importante e não levar pro lado pessoal. Principalmente agora, nesse momento em que a gente tá discutindo num momento polarizado em que é óbvio que a gente tem que fingir, né? Pra conseguir conversar com essas pessoas que a posição política do Bolsonaro é uma posição política possível, entendeu? Porque esse é o ponto. A gente sabe que ela não é uma posição política que ela é o fim de uma cruzada civilizatória, né? A gente tem essa consciência. mas pra conversar com as pessoas óbvio que não, né? As pessoas que estão no extremo da polarização mas com as pessoas que estão ali no meio termo elas vão falar uma barbaridade pra você. Isso vai sair. E você vai ter que engolir seco e falar nossa senhora só por hoje não. E virar e falar mas será que você não tá pensando algo que não tem nada a ver com você? Será mesmo? É assim e sem ser ofensivo e sem ser debochado sem tentar, né? Gente Tem que segurar porque a vontade de usar a ironia é grande. É grande. É grande. Mas a gente tem que se segurar porque a gente tem que realmente estabelecer essa humanização do outro que a Débora falou aqui no começo. É difícil quando a pessoa tá te desumanizando é muito difícil. Mas faz parte do esforço inclusive é um esforço marxista, gente. Se vocês voltarem lá nos manuscritos econômicos filosóficos de Paris de 1844 de Marx é uma base do marxismo humanista em que ele está falando do comunismo como humanização. Ele tá falando como superação da alienação. Ele tá falando de Aufheben que é um conceito do alemão que se você soltar por aí você vai ver nossa, olha só que pessoa muito letrada muito, muito, muito entendida das coisas marxistas e tudo mais. E aí você vai exagiar o máximo mas na verdade você tem que praticar Aufheben e o conceito é o conceito de negação e segunda negação. Então você tem que estar pautando uma realidade diferente. E pra você pautar uma realidade diferente você tem que tratar as pessoas de forma diferente. Exato. E acho que uma dica importante que é algo que a gente até vai servir nessa brinda principalmente sendo duas mulheres aqui que é eu acho que esse esforço de você tentar não levar pro pessoal ele é mais fácil pra algumas pessoas na sociedade e menos fácil pra outras. Mais difícil na medida em que você tá mais vulnerável e mais fácil na medida em que você é um sujeito social menos vulnerável. Então o papel de quem tem o povo ficou com essa história de que as mulheres vão salvar o Brasil do Bolsonaro é um utragem na minha opinião. É tarefa nossa. Agora a gente é útil, né? Porque não é um trabalho que as mulheres estão fazendo há anos, sabe? Mulheres cantaram a bola de Eduardo Cunha mulheres que estão cantando a bola de Bolsonaro tem assim, ó longa data a tarefa de homem branco branco é ter a paciência que nos falta. É isso que eu acho. Acho que principalmente são essas pessoas que tem que sentar a bunda e se mexer por nós muito mais por nós porque assim é muito mais difícil sim pra mulher ouvir o que as pessoas tem a dizer sobre o Bolsonaro porque somos nós, né? A vítima as vítimas o alvo mesmo desse crápula e assim por diante mulheres negras mais vulnerabilizadas LGBT pior, né? Porque foi assim que ele fez carreira, né? Sim, ele fez carreira em cima disso em cima disso então é óbvio que pra gente que somos vítimas somos assim alvos mais vulneráveis e mais atacados e mais continuamente atacados no caso é muito mais difícil então se for se você tá numa isso, olha aí é mais do que ficar reconhecendo o privilégio reconhecer o privilégio de fazer algo com isso tá? Só reconhecer o privilégio de ficar na rede social falando que você tem esse privilégio isso aí é ficar esfregando o privilégio na cara dos outros faça algo com isso, entendeu? Pega o seu privilégio vai você pra pracinha militar com os aposentados porque a gente tem que gostaria de ouvir menos barbaridade que os homens se mexessem mais e que sobrasse menos pra mulheres contra o Bolsonaro mais uma vez, né? Lá vamos nós fazer trabalho pra homem de novo Mas é isso, galera vocês entenderam qual que é a energia dessa mulher, né? É botar a mão na massa, né gente? Porque a gente é muito cômodo sentar e ficar fazendo testão no Facebook e isso não vai servir pra esse momento Sim, eu achei maravilhoso eu tô rouca, inclusive semana muito, muito punk pra mim e tudo mais fazendo os eventos viajando as questões pessoais da vida e tudo mais mas prazer prazer imenso pra saber tudo bem aviso que é só o primeiro de vários Formação de quadrilha, gente apenas começamos, tá? Aguardem a gente veio realmente tomar o YouTube de uma vez porque é necessário tem que ter coragem estamos tendo coragem a gente tá aqui sempre, toda semana dando cara a tapa e assim por diante agradecemos vocês que estão aí dando apoio pra gente tá dando a cara a tapa isso é muito importante também mas o mais importante desse vídeo não é que vocês ficam olha só que legal vocês são comunicadoras estão fazendo esse trabalho todo que você também vira um pode ser no YouTube eu inclusive pretendo fazer um vídeo dando dicas cria o seu próprio canal até porque assim tem uma galera de esquerda meio sectária que quer que eu fale a visão deles vai lá cria o seu canal fale a sua visão e encha menos a minha caixa então assim vou fazer esse vídeo vou fazer um vídeo pra pessoas que tem coisas a contribuir que não sou eu que não é a Débora porque a gente não é especialista em tudo então quanto mais gente melhor ocupando espaço a gente vai fazer isso mas seja o comunicador onde você estiver parece até uma coisa meio evangélica mas é evangélica seja luz como é que era ai meu Deus minha mãe vai ficar com vergonha que eu não lembro mais essas frases eu não posso te ajudar é mas seja luz em algum lugar escuro olha eu acho que é isso tem que sair do lugar da zona de conforto e parar de jogar isso nas costas dos outros sabe ah elas estão fazendo ali então tá tranquilo vai pro grupo da família gente bota o capacete armadura e vai entendeu não vai matar você vai passar um nervoso toma água com suco e vai ficar tudo bem e é isso galera tá bom um beijo e obrigada pelo convite até a próxima sigam a Débora não se esqueçam disso vou deixar tudo aqui e eu vejo vocês semana que vem aqui no 10 e 11 ela vê vocês semana que vem lá no canal e a gente vai ficar se vendo é isso é isso beijo beijo tchau tchau